Oi gente, infelizmente o vídeo foi bloqueado duas vezes, daí eu desisti de tirar a parte visual, então eu só fiquei com a parte do áudio. Desculpem pelo incômodo. Fala meu povo, como vocês estão? Estou trazendo uma nova reação a uma música da Ivete Sangalo, que foi perdida muitas vezes, eu vou deixar alguns comentários aqui, aqui e aqui. Então a música que eu vou reagir hoje se chama Ivete Sangalo, Quando a chuva passar, farou Tempo de Alegria e mais Prêmio Multishow 2020. E se você é novo aqui, deixe seu comentário, deixe seu like e inscreva-se também no canal e me siga também no Instagram aqui. E vamos lá. Então essa música foi perdida muitas vezes, acho que eu li cinco ou seis comentários. Nossa, que roupa é essa? É um vestido? Não sei se foi em frente, em público. Sim, a música que eu cheguei antes. Duas versões, né? Uma versão dela e outra versão da Paula Fernandes. Uau, gostei da imagem. Só a luz nela e tudo ao redor. É escuro, né? Muito legal. Ela parece uma ancha. Nossa, efeitos legais. Muito legal. Uau, nossa, eles até... Uau, essa é muito impressionante. Ah, são escadas. Uau, essa... Essa é um show mesmo. Uau. Eu gostei muito... Ah, nossa, onde foi gravado isso? Parece uma ruína, algo assim. Nossa, eu gostei muito da iluminação e... Como trabalham aqui com as... Com as luzes. Agora outra música, né? Eles mudam com cada música, cada estilo. Eles mudam a luz. E... Esses proches soles que tem lá, né? Muito legal. Muito interessante. Uau. Muito... Muito bonito. Hum, muito bom. Nossa, no início, o vestido que ele... O que ele tinha, pareceu branco. Agora é... Amarelo, né? E tudo por causa da iluminação, né? Está cheia agora, né? Pelas máscaras. Uau. Muito, muito legal. Eu gostei muito. Nossa, como... Como isso? Como mudou tanto rápido o vestido? Foi cortado. Essa música anda na ouvida, lá. Daí, as sombras, dançando lá por... Por... No fundo, né? Muito legal. Agora está na mira desse seu olhar que invade... O meu coração. Pois essa loucura dessa nossa correria. Um tiro de sorriso é a melhor parte do dia. Você não tem ideia do que eu quero te dar. Daí, as sombras, dançando lá. Essa, 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 essa... Hum. Acho que foi cortado. É chidado, né? Porque... Eles mudam sempre a... A aparência. O que eu acho muito interessante aqui, impressionante, são as sombras. E em combinação com a luz. Te amo demais. Esse é outro universo, né? Por nosso amor é paz. Por nosso amor é paz. E aí, olha... Olha, de novo... A luz é diferente, né? E essas borgesões lá no... Na parede. Eu estou muito impressionado com essas borgesões com as sombras e com os efeitos de luz que eles criaram, né? E olha que eu sou dura na queda. Você chegou e me pegou de jeito e me deixou sem... Muito... Ela fica muito, muito elegante com essa... Essa vestida? Não sei. Essa, essa roupa de... De cor de ouro, né? Então, essa, essa disse aqui, prêmio Multishow. Em 2020, eu suponho que tem mais coisas desse jeito, né? Normalmente. Eu não tinha público, né? Obviamente, acho que foi gravado durante... ...desses tempos, né? Wow. Mas a voz dela é muito, muito forte, né? Muito impressionante. E cada, cada música fica diferente quando ela canta. Esse cenário é muito legal, né? Você chegou de paraquedas e me pegou de jeito... E me deixou sem jeito, confessa... E me deixou sem jeito, confessa... E ca ca... Encaixa que chega de conversa... Olha que eu sou dura na queda... Você chegou de paraquedas... E me pegou de jeito... E me deixou sem jeito... E me deixou sem jeito... Olha que eu sou dura na queda... E me deixou sem jeito... Estruti, ah, não? Por que me corrigiu? Por que me deixei nos comentários se você sabe como foi gravado Onde foi gravado, porque é outra música. Nossa, agora passa... Como falei, o estilo é... cada música está diferente Uma festa, amiga! Vem todo mundo! Agora no estilo... balada desses setentas Parece mesmo... setentas agora De repente, outro estilo Pelo menos para mim, me parece, né? É interessante que todas... Como se fala das pessoas que dançam lá, né? Panzerinhos, né? Que elas usam máscara, né? Claro que o azul... Mas máscara combina com a... Com o Auschwitz, né? Com a roupa deles, né? Eu posso ser o seu vampiro Eu posso ser o seu anjo bom Então relaxe, baby, mate sua sede Vou subir! Quando você tá perto, o tempo voa O clima rola numa boa Quero ficar contigo até o dia clarear O sol... Uau! É muito impressionante O que eles fizeram com esse show, né? Especialmente como eles utilizam a projeção, a luz Em combinação com o ritmo da música, né? Isso deixa o ambiente bem mais aberto Bem mais colorido e diferente Bem mais dinâmico, né? Hum... 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 É bem diferente, essa música aqui é em comparação com a primeira música dela que eu escutei, né? Quando a chuva passa, que é uma música bem mais devagar e agora temos esse ritmo do estilo dos setentas, basicamente. Hum, viu, mudou-t-sinhou. Wow, agora essa é muito legal. É muito legal. É amor, é tanto amor que eu sinto esse momento. É tão bonito esse mar de mãos. Bem, como você sentando junto, maravilhoso é amor, felicidade transbordando em mim. Nossa, agora parece um túnel de luz lá, né? Por trás. Não. Tá daquele jeito, dá pra ver. Vai ferver. Bateu a sintonia multishow. Vamos sacudir! É muito legal. 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 Não sei se como eles podem ter em projeção... Tem tantas pessoas lá dançando... na projeção... É muito legal, muito legal. Começou basicamente, começou devagar, e acabou, e no final tem essa música rápida, né? Wow! Infelizmente apenas é possível, tantas pessoas numa posição. Tão falando que não vai ter carnaval? Então maninha vai fazer um carnaval agora, viu? Ah, wow! Como ela mudou tanto, tão rápido? Então ela tinha toda essa roupa já vestida? O que mudou basicamente é, sei lá, 10 segundos. Todo mundo no mundo vai, se embora a gente! Vai! Muito bacana, muito legal mesmo! Vamos sacudir! Ainda mais porque ele canta, sei lá, 5 ou 6, 5 ou 6 músicas em uma vez. 5 ou 6 músicas em apenas 15 minutos. E cada estilo basicamente diferente, né? Hum. Vai ficar ligado no muchijão! Uau! Impressionante! Impressionante! Hum. Muito legal! Muito legal! Muito legal! Ótimo! Eu gostei! Gostei dessa compilação, porque tinha basicamente todo estilo de música, toda roupa, todo outfit. E ainda mais achei muito legal que eles combinam com a projeção, né? E com as imagens que eles tinham nos fundos, né? Nos muros, basicamente. Era muito, muito legal, muito impressionante com as cores. E eu gostei bastante dessa combinação. Basicamente tinha para todo mundo algo, né? Para todo mundo, para todo gosto de uma música dela, basicamente. Ótimo, gente! E como falei, me deixe mais sugestões de música, canais e vídeos que posso reagir, que vou conferir. Aqui tem mais vídeos para você assistir, né? Clique, 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 clique. Obrigado por assistir!